Alô pessoal do canal de todo o Brasil que está acompanhando os vídeos, os torneios e sempre deixando o like, gente, muito obrigada Mas vamos lá, agora vai jogar aí Eu vs o Júnior, beleza, o torneio é lá no Mandela Para quem não sabe, né, esse vídeo está sendo narrado, gente, porque está batendo música no local Tá, e o Youtube não aceita, né, então vamos narrar aqui, basiquinho, para vocês aí Ficha jogada para o alto O Júnior saiu Ficou a saída para ele, né, gente, o que eu quero dizer Aí ele saiu o básico, né, só descolando a bola mesmo Por meio E agora, gente, no início da partida, né, como a maioria já sabe Ou seja, quem já jogou 4x4, cruzado assim Sabe como é que é o funcionamento do jogo Um momento é só descolando para cá, descolando para lá Para daqui a pouco O negócio ficar doido Aí eu joguei descolando para poder defender um pouco mais, né, sendo que a bola branca, gente Era para ter descido mais o cadinho Mas aí ela ficou aí, ele descolou Aí eu vi, eu posso tentar matar no meio, mas se eu errar Acabou, né Então, o que eu preferi fazer Descolar a bolinha E deixar ele jogar Vi ali, né, se o telefone, onde ele está mirando agora, estava certo ou não E estava meio um pouquinho de corte Né, se ele desse certinho assim, não ia direto Não, a bola não ia cair Me dê licença, jovem Obrigada Opa, aqui estão mexendo na minha câmera Mexer, mexer, uma rata de volta de novo Essa atacada aí, gente, pegou na veia do coração, tá Pegou muito certo Minha bola foi Ficou armadinha lá Mas aí ele matou agora, né Mas o meu jogo Tá muito bom ainda Por cima Né, ele tá muito bom Se a bola branca não tivesse colada ali Na tabela Já dava para poder ir fechando o jogo, né Mas como a bola tá colada É sempre mais difícil Complicado A situação É, esperando ele terminar de bater o papo dele Poder dar a tacada Mas nisso, pessoal Vamos aí deixando o like Tá Obrigadão aí a todos vocês Que assistem os vídeos Que tá sempre ligado aqui no canal Muito obrigada mesmo E Júnior, que tacada foi essa, cara Rapaz Não sei não Acho que ele tava meio estressado essa hora, viu A tacada que ele deu Acertou um telefone Tipo assim, sem lógica Que ali do lado de fora Eu fiquei pensando como é que essa bola caiu E ele foi pra cima do jogo Se ele mata ali no meio Era uma vez eu É, agora ficou um pouco mais complicado pra mim, né Bom, gente No torneio sempre tem essas pessoas, né Olha lá, viu Sempre tem Não adianta Que passa direto Não liga se tá jogando O jogador não olha pra trás É difícil Aí errei a tacada Aí eu na mesma hora ali, né Pensei assim Gente, não é possível Não é pra me jogar aqui, não Mas mesmo assim Eu fui ali Mesmo assim Era, sei lá Pra me ter armado lá embaixo Ter mudado a jogada, né Mas não E ele erra também Gente Errou uma bola boa aí Mas também se ele acerta Ia parar bem mal pra ele Aí eu tinha duas jogadas Ou dava a sinuca Ou eu armava a bola lá Mas se eu armasse lá Mesmo assim Ia ficar presa a bola aqui embaixo É Complicado Mas aí eu pensei Pô, se eu der sinuca Se ele não sair Fica ótimo pra mim Aí vamos ver, né Eu dei a sinuca Agora vamos ver Se ele vai sair ou não Se ele não sair Fica muito bom o jogo pra mim Agora se ele sair Complica tudo É, uma sinuca Basicamente fácil Essa daí foi Essa foi bem fácil Saiu ainda perfeito Ele Deixando a bola armada Ali no meio Terminando de complicar Minha vida Mas a minha segurança Nossa ainda Que eu tô Vendo aqui Que eu vi lá na hora também Foi essas duas bolas Nossa aqui Que tá aqui Embaixo Que a bola amarela Não cai Ali Aí eu pensei Pô Vou tentar matar Aqui no meio Se eu não mato Eu defendo lá embaixo E foi isso que aconteceu Sendo que aí Pelo que eu vi Tava na posição Perfeita Pra ele poder matar No meio E mexer lá Mas ele Não Fez Essa jogada Porque se ele Fizesse Dava rim Dava ou não Aí ele Basicamente Tá fazendo O dever De casa Deixando jogar Até porque Eu não tinha Muita coisa Pra fazer Que a bola Tá presa Ali Eita Eu e ele Me Com o pé Atrás Ali Sabe Mas aí O meu caso Também É pegar E fazer O dever De casa Também Minha Natasha Mas aí Tem Eu posso Tentar Armar No meio Né Defendendo Bom Lá embaixo Ou eu posso Pegar E armar Essa daí Como Eu fiz Armei Essa daí Embaixo E agora Provavelmente Ou ele deve Matar Mexendo Não Mas ele Quis Devagar Também Ele Jogou Armando A bola Agora Eu pensei Pô Eu não posso Jogar Naquela Lá de baixo Senão A descada Vai Me pegar Vou jogar Nessa daqui No meio Vou Armar Ela Direitinho Deixar Mais próxima Da Caçapa Né Pra Depois Dar certo Quase Que a bola Cai ainda Bom Tá bom Parou Armada Deixei Uma atacada Boa Pra ele Poder Dar Né Sendo Que ele Não Foi Que era Desse mesmo Jeitinho Sendo Que mais Força Claro Pra poder Tirar Minha bola Ali Do Meio Não Sei Se ele Viu Se ele Viu Ele Também Preferiu Fazer Essa Jogada Mas Era uma Atacada Boa Se Se Ele Faz Essa Jogada E Pega Certinho Era A escada Até Talvez Cair É Aí Agora Eu Fiquei Tão Sem Chão Gente Que Eu Só Vi Uma Jogada Aí Eu Passou Um Tempinho Só Vi Uma Jogada Eu Poderia Tentar Ir Matando As Bolas Que Estão Armadas Mas Depois Aqui Embaixo Eu Ia Fazer O Que Ia Fazer O Que Nada É Aí Tá Bem Complicado Aí Eu Vi Essa Jogada E Agora Que Eu Devo Irei Fazer A Cor Qual É A Jogada Dá Um Corte Fino Pra Tirar A Bola Dele Daqui Da Caçapa Com A Branca E A Minha Usa Bola Azul Rodar Por Aí Fiquei Na Duvida Se I Dar Certo Ou Não Aí Eu Mirei De Novo Aí Eu Quer Saber Só Tem Essa E O Rapaz Ficou Na Frente Acabou Que A Bola Dele Caiu Não Não Tirou Caiu A Minha Ela Ainda Parou Ruim É E Ele Não Conseguiu Armar Do Que Ele Queria Né Provavelmente Porque A Descaída Meio Que Foi Bem Pulado Aí Também Lá Vai Eu Né Ah Natasha Mas Por Que Você Jogou Com Essa Força Toda Pois É Gente Eu Joguei Com Essa Força Toda Por Causa Justamente Da Descaída Né Muitas Pessoas Ali Ficou Se Perguntando Por Eu Fiz Isso Provavelmente Vocês Também Deveria Tá Se Perguntando Isso Será Só Matar Devagar Pra Buscar Todas As Duas Gente Quando Eu Falo Que A Descaída É Sinistra Porque Ela É Sinistra Entendeu Não Tem Essa O Jogador Assim Que Joga Fica Com Medo De Jogar Devagar Aí Prefere Dar Uma Força Adequada Que A Descaída Não Roube Tanto E Foi Isso Que Aconteceu Com Comigo Nesse Caso Aí Eu Me Senti Mais Confiante De Ir Nessa Bola Todos Falaram Que Era Melhor Ter Ido Na Bola Do Meio É Claro Que Era Basicamente O Certo Sendo Que Eu Não Me Senti Muito Segura Então Preferia Sim Eu Também Não Ia Saber Onde É A Bola Branca Ia Parar Para Poder Buscar Outra Então Eu Peguei E Decidi Ir Naquela Lá Mesmo Ele Foi Na Bola Foi Para Sendo Do Jogo Para Finalizar Errou E Deu Sorte De Parar Trepado A Bola Trepado Ali Aquela Bola Tava Meio Passada Do Meio Fiquei Com Bastante Dúvida Eu Pensei Na Mesma Hora Se Eu For Ali Eu Vou Cegar Não Vai Dar Certo Vai Alguma Coisa De Errado Foi Nessa Hora Que Eu Devo Ter Comentado Alguma Coisa Com Alguém Que Eu Lembro Que Comentei Alguma Coisa Com Alguém Eu Comentei Cara Eu Não Estou Me Sentindo Confiante De Vim Aqui Mirei 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 E Não Estou Me Sentindo Confiante Meu Deus O que Eu Faço Agora Eu Pensando E Tá Eu Na Dúvida Se Eu Armo Lá Embaixo Mas Pô Dá Outra Chance Pro Adversário Isso É Fogo É Muito Difícil Complicado Também Porque Sendo O cara Que Não Mata Nada Beleza Né Mas Pô Esse Joga Na Mesa Entendeu Conhece Tem A Mataria Fiada Então Assim Meio Que Eu Não Vi Muita Escolha Acabei Que Vendo Que Ali Era A Única Opção Porque Se Eu jogo Lá Armando Tem O risco De Ele Pegar E Acabar O Jogo E Eu Mesmo Acabei O Jogo Falei Que Eu Não Estava Me Sentindo Confiante Nessa Jogada Acabou Que Deu Errado Mas Fazer O Que Né Gente Enfim Deixando Em O Like Vamos Para O Próximo Jogos Acompanhe Sempre Beleza Tamo Junto Forte Abraço Aí Compartilhem